E com a pandemia do coronavírus, muitas pessoas com viagens programadas querem saber como ficam seus direitos sobre remarcação ou cancelamento de passagens e hotéis. Esse assunto foi debatido hoje no Procon Goiânia na celebração do Dia do Consumidor. O Dia do Consumidor é comemorado no domingo, mas o Procon Goiânia antecipou a festa. O órgão ofereceu um café da manhã para os funcionários com a presença do prefeito de Goiânia, Iris Rezende. Esse ano, o órgão completa 22 anos de assistência ao consumidor goianiense. Só no ano passado, o Procon Goiânia atendeu mais de 8 mil pessoas e fiscalizou 4 mil empresas, além de ter apreendido quase 11 toneladas de produtos impróprios para o consumo. E em meio à pandemia de coronavírus no mundo, neste ano, o órgão de defesa do consumidor viu a procura por atendimento aumentar em relação ao setor de turismo. Nós estamos às voltas aí com o adiamento das empresas de turismo. As empresas aéreas e ônibus têm uma resistência, principalmente as empresas aéreas, têm uma resistência de cancelar viagem. Então nós queremos aproveitar essa oportunidade, esclarecer a população, é pacificado entre os Procons, a empresa aérea e a de turismo, ela tem pura obrigação cancelar, devolver o dinheiro ou designar outra data. Iris Rezende ressaltou a importância do Procon Goiânia. Venho hoje me associar a essa família, a todos os servidores do Procon, pelo excelente trabalho que eles apresentam à população de Goiânia. O prefeito de Goiânia também falou sobre a chegada do coronavírus à capital. A prefeitura está devidamente equipada, preparada para examinar, para acudir, para tratar, para qualquer coisa nesse sentido. Obrigado. 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 Obrigado.